Conheça as novas regras e os requisitos ambientais para as unidades. A D5 promove o incentivo à redução do uso de copos descartáveis. E a CRO5 distribui mudas de lírio da paz para os militares. O programa 5ª DE Ambiental de novembro começa agora! Em outubro, uma nova portaria trouxe mudanças nos níveis de conformidade que as organizações militares devem cumprir. Agora, o primeiro nível de conformidade é obrigatório para todas as unidades. O Programa de Conformidade Ambiental do Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro, SIGAEB, tem três níveis de certificação. O primeiro nível, o Imbaúba, traz uma lista com 55 requisitos ambientais para organizações militares e 75 para OEMs de saúde. A unidade deve cumprir 100% desses itens, pois eles correspondem às exigências legais para a operação da organização. A lista deve ser verificada anualmente e é de caráter obrigatório. A maior preocupação nesse nível de conformidade é com o descarte e o transporte dos resíduos perigosos, que trazem riscos à saúde e podem contaminar o meio ambiente, como, por exemplo, óleo lubrificante, combustível, estopas com graxa, embalagens de tintas e dissolventes. E ainda no ambiente administrativo, as lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Esses resíduos precisam ser dados uma atenção bem especial, pois existem empresas licenciadas para fazer tanto o transporte desse tipo de resíduo, quanto a destinação final. E a OEM tem que estar atenta aos documentos que comprovam que esse resíduo está sendo realmente tratado e destinado num local legalizado pelo Instituto Ambiental do local. A conformidade nível Castanheira é voluntária e abrange aspectos de planejamento da gestão ambiental. É quando a unidade já mapeou seus impactos ambientais significativos e definiu um plano de gestão com base em metas e indicadores ambientais. Já os itens de verificação do nível Pau Brasil são focados nas boas práticas ambientais. A ideia é buscar a melhoria contínua dos processos para reduzir o impacto ambiental da unidade, como redução no consumo de energia através da instalação de placas fotovoltaicas, captação de água pluvial, separação refinada de resíduos e incentivo ao uso de bicicletas pelos militares. Já é um nível mais elevado, onde já tem indicadores de economia, treinamentos para todo o efetivo da OEM, inclusive pessoal civil. Então ela já desempenha um papel exemplar para as outras instituições. O selo Verde Oliva de Sustentabilidade será concedido pela DEPIMA às organizações militares que cumprirem todos os itens da lista Embaúba, pelo menos 70% da lista do nível Castanheira e 60% da lista Pau Brasil. A Comissão Regional de Obras 5 é uma das unidades que já possui o selo Verde Oliva de Sustentabilidade. Por isso, a unidade realiza ações de conscientização periodicamente. Em outubro, a Croa 5 realizou uma palestra sobre engenharia e meio ambiente com estudantes do 6º ao 9º ano da Escola Estadual Professor João Goiola. Em outra ação, os militares da unidade receberam mudas de Lirio da Paz. As mudas foram feitas em potes de vidro reutilizados e distribuídas com o objetivo de proporcionar bem-estar para os militares. Na artilharia divisionária, a 1º Tenente Costa Curta ministrou uma palestra sobre meio ambiente para o pessoal da OEM. Panfletos foram confeccionados com informações sobre separação e reciclagem de resíduos. Além disso, os militares foram incentivados a reduzir o uso de copos plásticos, levando seu próprio copo. Na bateria de comando da AD5, que fica no bairro Boquerão, foram plantadas 131 mudas de árvore na área do quartel. Esta foi a edição de novembro do programa 5ª DE Ambiental. No próximo programa, você vai saber onde será construída a segunda maior usina fotovoltaica do Exército Brasileiro. Até mês que vem!